Música Vamos falar de musicoterapia? Você conhece esse assunto? Bom, eu vou falar com uma pessoa que é um dos ícones do Paraná quando se fala de musicoterapia. Eu estou falando da minha amiga, a Edelar Proma. É Proma, né, Edelar? Não é rei. Me perdoa se eu rei. O primeiro você falou Adelar. Falei Edelar? Me desculpe. Mas não tem problema. Edelar Proma, musicoterapeuta, mais de 25 anos, conhece tudo dessa matéria. E eu pergunto, tem muitas escolas no Paraná e no Brasil de musicoterapia, Edelar? Tem bastante no Brasil já, mas a princípio eu queria falar um pouquinho da Decuritiba. Aonde é que é a Decuritiba? Decuritiba é na rua dos funcionários e funciona junto com a FAP, que é a Faculdade de Arte do Paraná. Ah, ok, conheço. E é a primeira faculdade do Brasil. A primeira? Em Curitiba, nós temos um bilério. Quantos anos é a faculdade de musicoterapia, Edelar? Olha, quando eu fiz o curso em 88, ela já existia, acho que há uns 20 anos. Bom, vamos falar então para o pessoal de caso, que não conhece. Vamos falar de benefício para a vida, para a saúde. Hoje o homem vive mais, mas quer viver mais com qualidade de vida, não é verdade? Com certeza. E conforme o pessoal da Conscienciologia falou, nós temos a obrigação de ser felizes. Com certeza. Então vamos falar o seguinte, o que a musicoterapia pode fazer de positivo na vida das pessoas? Bom, em primeiro lugar, ela é uma técnica da comunicação. Ok. Eu vejo aqui que tem as pessoas da comunicação, né? Ok. Então, a comunicação é o alvo da musicoterapia, desenvolver a comunicação do ser humano, fazer com que ele se torne melhor através do autoconhecimento, que já foi falado aqui, através de abordagens que possam contribuir para ele ter uma boa saúde física, mental, psicológica e convívio social. Convívio social. Então as pessoas ao se conhecer através da música, e como isso se dá? A música, ela entra como uma quadruvante nesse processo, para facilitar essa comunicação interna. Você falou algo muito importante, autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu estava lendo um artigo esses dias, do escritor americano, que lhe diz o seguinte, o homem moderno é agressivo, é ele que dizia, ele é agressivo porque não se conhece, e quando a pessoa não se conhece, ela é como um animal ferido, quer se defender. Então o que nós vemos no trânsito, nas escolas, nos clubes, no dia a dia, é o homem que não se conhece, tentando se defender do outro homem. A partir do momento que você se autoconhece, você perde o medo, e começa a ser feliz e respeitar o outro. É por aí, Delarque? É por aí, porque o autoconhecimento é uma comunicação consigo mesma. Ela vai se descobrindo, descobrindo seus talentos, suas dificuldades. Então é a comunicação. Às vezes uma pessoa é bem prolixa, ela se comunica socialmente, é muito alegre, comunicativa, mas ela, quando tem um problema, ela não sabe se comunicar ou expressar adequadamente aquela... Acaba se fechando. Isso. E a música vem ajudar ela a se expressar. Então veja que é fundamental para o ser humano, de modo geral, a expressão dos seus sentimentos, das suas emoções, né? E às vezes nós nos expressamos de maneira inadequada, agressivamente, ou às vezes com músicas inadequadas também. E quando a pessoa começa a guardar para si os seus problemas, suas mazelas, ela acaba aqui deixando o corpo doente, né? Exatamente. As emoções somatizam. Vai criando... Alguns profissionais dizem que formam, inclusive, caroços, né? Que depois tem que tirar, né? É, são várias manifestações, né? Psicosomáticas. Então um pensamento, ele gera sentimentos, gera emoções, gera energia. E às vezes a pessoa não se dá conta de que ela está produzindo aquela química, né? Contra ela. Nós podemos ver, então, entre outras questões, a musicoterapia como uma terapia? Ela é uma terapia. Ela é uma terapia? Ela é uma ferramenta. Como que ela atua? Vamos, na prática, assim, a pessoa diz, mas é só eu ficar ouvindo música? Não. É só chegar em casa lá e pá, né? Caramba, tem a sua música, né? Eu gosto do Guns N' Roses, chega lá e pá, né? Já tá bom ou não? Não, não é bem assim. Desde que o homem está no planeta, ele se comunica através de sons. A própria fala da pessoa é uma sonoridade agradável a ele. É um timbre da sua voz que dá a sua característica, né? Oferece a sua característica. Perfeito. Uma pessoa fala no telefone, você já sabe quem é? Então, a primeira comunicação do ser humano é através do balbucio, da fala, do canto, das suas expressões verbais. Mas existe uma outra forma que é a comunicação não verbal. Então, a musicoterapia, ela usa técnicas não verbais também, observando o gestual, as expressões fisionômicas, corporais. E aí, quando você promove, por exemplo, uma dança, né? Uma sessão de musicoterapia que envolve a dança, o canto, a expressão corporal, a pessoa se expressa naturalmente dentro daquele ambiente. É uma forma de se libertar, se liberar. Também, de liberar emoções. Liberar emoções. Mas junto com essa liberação das emoções, vem a parte da psicologia, porque a musicoterapia tem uma linha junto à psicologia que usa várias linhas, inclusive a comportamental, né? E é a humanista existencial. É a primeira linha que foi estudada. Depois vieram as outras sendo acrescentadas. Então, primeiro, precisa fazer com que o ser humano se expresse. Depois, conforme a leitura que você faz, aquela expressão natural dele, você canaliza para técnicas específicas para sanar as dificuldades apresentadas naquela comunicação não verbal. Bom, só para ilustrar aqui, para o pessoal de casa entender, nesses seus 25 anos como terapeuta, ou melhor, musicoterapeuta, que tipos de patologias ou doenças psicosomáticas podem ser abordadas através dessa ferramenta aqui? Se eu disser para você que todas, você pode estranhar, mas a experiência ao longo... Não, se você me contar, eu vou acreditar. Desde a Segunda Guerra Mundial está sendo comprovado cientificamente que os músicos eram levados para hospitais para distrair os traumatizados de guerra. Eu vou contar o seguinte, depois que me contaram que até o gado dá mais leite ouvindo música, eu acredito no que você falou. As flores. As flores desabrocham, é verdade, as flores desabrocham. Por quê? Eu fui num orquidário aqui, no Pera Serra, estava lá, ópera e as flores lindas. Se estava mais linda por causa da música, eu não sei, mas estava lá e casava muito bem, viu? Nós vemos, assim, experiências na botânica há muitos anos já, né, cientistas comprovando os efeitos benéficos da música. Porque as plantas também são seres vivos, eles vibram, eles percebem, têm sensibilidade. E a música, como ela é onda, uma onda sonora, ela faz ressonância com os campos vibrantes de todas as manifestações de vida. Quem pode procurar músico-terapeuta, qualquer tipo de patologia? Crianças também? Hoje nós vemos, assim, crianças autistas, como é que é, imperativa, outras com problemas de toque, N tipo de patologias, né? Desde o ventre materno até 150 anos agora, nós temos perspectivas de vida maior, né? Sim, claro. Maiores aí. Então, desde que o ser humano foi gerado até a idade avançada, existem técnicas adequadas para cada situação. Como é que é o modo operante de um tratamento de musicoterapia? Claro, sabendo que cada ser humano é um ser único, individual, cada organismo tem o seu jeito único e um tempo de resposta. Mas, generalizando, como é o modo operante de um tratamento de musicoterapia? Bom, em consultória é um pouco diferente do grupal. Tem duas maneiras de operar. Ou você, observando um grupo de pessoas dentro de uma manifestação musicoterapêutica, alguns instrumentos musicais, onde ela expressa com espontaneidade a produção de sons para apaziguar o seu íntimo, ou expressar realmente sua agressividade através dos sons. A música calma? A calma, ela expressa, ela catalisa as emoções, né? Ok. Então, você observa que, às vezes, uma pessoa nesse grupo... A sigla pode incitar também, né? Também, ela pode ser prejudicial. Aham. Exatamente. Mas você pode observar uma manifestação que precisa de um atendimento individual. Ok. Aí você orienta para que essa pessoa seja encaminhada individualmente. Por isso, vai fazer uma anamnese do problema do diagnóstico dela e encaminhar as técnicas, de aplicar as técnicas adequadas. Bom, de lá eu vou convidar você para vir semana que vem novamente aqui. Tudo bem? A gente vai contar mais alguns cases do que você já aconteceu lá, nessa vivência toda, porque é um assunto muito longo, né? Com certeza. Para a gente resumir aqui há 10, 12 minutos. Só vou finalizar perguntando, onde é que você atende aqui em Curitiba? Eu atendo em consultório e atendo grupos. Ok. E também atendo pessoas que não podem se deslocar para o consultório e eu vou nas casas. Ok. Então, mais certo, eu vou pedir para você passar os seus contatos. Então, para a gente. Por favor. Pode ser um telefone, então. Então, eu tenho aqui o 3044-2332. Pela manhã. A caneta lá, eu espero, tá? Pela manhã. Eu espero. Vai lá. Vai lá. Pega uma caneta e um papel e anote o telefone da minha amiga Edela Proma. Onde é que é o seu consultório aqui em Curitiba? É na rua Francisco Torres 228. Francisco Torres 228. O que é Francisco Torres? É uma casa. É paralela com a Mariano Torres. Ah, ok. Lá? Centro? No centro da cidade. Bom, pegou a caneta? Então, vamos lá. Anote. 3044-2332. 3044-2332. O telefone da música e do terapeuta Edela Proma, que eu vou convidar para voltar mais vezes aqui. Para a gente conversar com mais dessa matéria. Muito prazer. Tá bom? Obrigada. Obrigado, querida. Obrigado, querida.